Fala galera, Diogo Felipe aqui na área, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou listar para vocês 6 smartphones com valores até R$2.200, pessoal. Então aqui nessa lista terá celulares mais baratos e terá um que vai chegar aí próximo aos R$2.200. Então bora comigo que essa lista ficou bacana. Lembrando que todos os smartphones que eu falar aqui, eu vou deixar link aqui na descrição. Se você tiver interesse por algum, é só descer aqui embaixo e vou deixar link para você comprar de forma segura. E o primeiro smartphone da lista, pessoal, é o Samsung Galaxy M52. E se liga nas especificações técnicas desse carinha. Ele é um smartphone 5G, ele traz 128 GB de memória para armazenamento interno, que isso é bacana. Além de trazer 6 GB de memória RAM, pessoal. E a bateria dele, uma ótima bateria, imagine só, 5.000 mAh. Ou seja, é muita bateria para você curtir seus jogos, tirar suas fotos, curtir suas redes sociais e muito mais. E ele ainda tem uma tela enorme de 6,7 polegadas, galera. É super AMOLED, uma tela assim top da Samsung. E além disso tudo, ele tem uma câmera ultra-wide aí de 12 megapixels, que tem uma abertura enorme. Possui também uma câmera macro de 5 megapixels. E a sua câmera principal é de 64 megapixels. E não para por aí. Ele ainda tem uma câmera frontal de 32 megapixels, galera. Isso mesmo. E o Samsung Galaxy M52 tem uma entrada para cartão de memória para você expandir a memória desse carinha, né? É um smartphone aí compacto e bem bacana, pessoal. Assim, esse veio como o primeiro da lista porque tem muita gente que compra esse smartphone, assim. Tem uma galera super satisfeita com ele. E o processador que vem nesse smartphone é o Snapdragon 778G, pessoal. E a sua GPU gráfica é a Adreno 642L. E ele também tem 6 GB de RAM. E isso é um diferencial, né? Pelo preço desse aparelho, 6 GB de RAM, sim, é uma ótima opção de pegada. E além do mais, a sua tela tem 120 Hz de atualização. Por esse preço, é uma ótima opção de tela aí no smartphone. Então você vai ficar bem servido. E no mais, né, esse aparelho, ele traz conexão NFC, USB tipo C, 2.0 aí de conexão. Traz Wi-Fi, Bluetooth, GPS e entre outros, pessoal. Então, assim, esse carinha aí vindo, né, o primeiro da lista, você pode ver que essa lista nossa tá bem bacana. Curtiu? Gostou dessa dica? Já se inscreva no canal, né? Deixe o seu like aqui nesse vídeo pra você ficar sempre por dentro de todos os vídeos que a gente lança por aqui. E a nossa segunda opção de smartphone, pessoal, é um smartphone da Xiaomi. E qual é esse? É o Poco X3 GT. Olha só as especificações técnicas desse carinha e veja a beleza desse smartphone. O Poco X3 GT é um smartphone Android, né, avançado e abrangente em todos os pontos de vista. Ele tem uma tela grande de 6.6 polegadas, uma ótima resolução. E esse smartphone é 5G, pessoal. Ou seja, o mais atual aí da atualidade, né? O 5G ainda não chegou pra todo mundo, mas quando chegar, você já vai ter aí um ótimo smartphone na mão com preço bacana. Quando você tira ele da caixa, ele vem com Android 11, com a MIUI 12.5, mas provavelmente vai receber outras atualizações. Ele traz um processador Dimensity 1100 da MediaTek, bacana demais, é um processador 64 bits. A sua GPU é uma Mali G77, então bacana demais. E o outro detalhe top desse aparelho é que ele vem com 8 GB de RAM, galera. E tem versão com até 256 GB de armazenamento interno. E como eu disse, a sua tela tem 6,6 polegadas, uma ótima tela, uma tela enorme, com a densidade de pixel e de 399 pixels por polegada. E aqui nesse caso do Poco X3 GT, a sua tela é uma tela LCD, porém é uma tela também de 120 Hz de atualização. Ou seja, a questão de 120 Hz já é realidade, não é mais futuro. A maioria dos smartphones, tanto os topos de linha quanto os intermediários, que essa faixa de preço, o 120 Hz já é realidade. E a proteção da sua tela é o Gorilla Grass Victus, contra quedas e possíveis arranhões. Esse aparelho traz uma câmera principal de 64 MP, tem uma segunda câmera de 8 MP e uma câmera macro de apenas 2 MP. Mas pelo valor, pelo preço cobrado, está recomendável. E lógico, com esse smartphone você vai tirar ótimas fotos, tanto de dia quanto à noite. E se você gosta também de bateria, pessoal, porque isso aí é um ponto interessante, esse cara tem 5.000 mAh de bateria. Olha só, muita bateria mesmo. Juntamente com a otimização que a MIUI tem nos seus smartphones, que a Xiaomi faz nos aparelhos, você vai ter bateria aí para o seu dia todo e para o segundo dia, com certeza. Então essa segunda opção, super bem indicada. Lembrando, link vou deixar aqui na descrição. E a nossa terceira opção é ele, galera. Se liga só. É o Galaxy A32, o mais baratinho aqui na nossa lista, mas o mais queridinho aí, né? Muita gente compra esse smartphone. A Samsung vendeu muito esse smartphone aqui no Brasil. E por que ele vende tanto? Olha só o que ele tem a oferecer para a gente. É um smartphone consideravelmente compacto. Ele tem uma tela aí de 6,4 polegadas. Não é uma tela enorme, porém também não é aquela telinha ali pequena, né? Dá para você consumir o seu conteúdo, seus jogos, seus vídeos, suas redes sociais e muito mais aí nessa tela bonita da Samsung. A sua memória interna é de 128 GB e tem a possibilidade de expandir também com cartão de memória, mas 128 GB é uma ótima memória, tá? Dá para colocar muita coisa. É um smartphone aí fino com 8,4 milímetros, então assim, o A32 é realmente muito interessante. O processador que equipa esse carinha é o Helio G80 da MediaTek. É também 64 bits. A sua GPU gráfica é a Mali G52, bacana, só que esse carinha tem um porém. Ele tem apenas 4 GB de RAM, então por isso que ele é aqui o mais barato da lista. Mas se você quer um smartphone tranquilo, para os seus joguinhos mais básicos, para a sua rede social, para o WhatsApp ali, coisas mais simples, navegar na internet, então sim, você não vai sentir tanta falta de RAM. E vamos lá que ele tem mais coisas a oferecer. A sua tela, como eu disse, de 6.4 polegadas, tem uma densidade de pixel de 411 pixels por polegada, bacana. É uma tela Super AMOLED da Samsung com atualização de 90 Hz. Não é a melhor de todas, mas, como disse, tem celulares com 120 Hz e até mais. Porém, pelo preço, ele está trazendo esses 90 Hz, já está bacana. A proteção de tela aí é o Gorilla Glass 5. É interessante, né? Uma proteção bacana, ainda bem que vem. E partindo, né, para o lado das câmeras, esse cara traz uma câmera principal de 64 megapixels, uma segunda câmera de 8 megapixels, tem essa câmera aí de 5 megapixels e essa outra câmera de 5 megapixels, pessoal. É isso mesmo, olha só. Bacana, né? E o seu sensor principal tem abertura f1.8. E a câmera frontal, ele tem? Tem sim, de 20 megapixels com abertura f2.2. Então, são ótimas câmeras, né, que dá para você tirar ótimas fotos durante o dia, durante a noite, com boa iluminação, você vai estar bem servido com o Galaxy A32. E antes da gente partir, né, para outra opção de smartphone, né, Esse carinha, né, o Galaxy A32, ele tem uma bateria também de 5.000 mAh, uma bateria gigantesca. Então, dá para você jogar bastante, dá para usar bastante a sua rede social, navegar na internet, estudar, fazer leiras de coisas aí e ainda vai chegar em casa com a sua bateria bem alta, né? Você não vai sentir falta de bateria quando estiver na rua. Bacana demais, né? E a nossa quarta opção de smartphone, pessoal, é para você que não quer Xiaomi, não quer Samsung, não quer LG. O que você quer? Motorola, galera. E essa dica, né, que eu estou dando para vocês de smartphones abaixo dos 2.600 reais é o Moto G60. Sim, galera, a Motorola está aí, está fabricando vários smartphones e esse smartphone, né, o Moto G60, pode ser sim uma ótima pedida. E vamos conhecer um pouquinho desse carinha. O Moto G60, né, é um smartphone Android, né, da Motorola que tem características excelentes. Ele tem uma tela de 6.8 polegadas, uma tela enorme e as funcionalidades oferecidas, né, pelo Moto G60 são bastante inovadoras. Ele é um smartphone 4G, esse da lista, ele infelizmente não é 5G, porém é uma ótima pedida. E ele ainda traz uma memória interna de 128 GB e tem possibilidade de expandir a memória com cartão de memória, galera, isso mesmo. É um smartphone, né, que tem poucos concorrentes aí nessa faixa de preço. E olha só, a câmera dele é excelente, pessoal, ele traz uma câmera principal de 108 megapixel, isso mesmo, você não ouviu errado. 108 megapixel na câmera principal, que dá para tirar ótimas fotos e também gravar vídeos em até 4K, galera. Olha só o tamanho dessa resolução. Quando você tira esse carinha da caixa, né, ele vem com Android 11, com a possibilidade aí de atualizar ações. É um smartphone relativamente médio ali na questão de peso, ele tem aí 220 gramas. É um smartphone também com dois chips, né, lembrando que todos esses que eu falei com vocês, né, todos esses anteriores aqui no vídeo, são smartphones com entrada para dois chips, tá, pessoal? Isso aí é uma regra aí para nós brasileiros e esse cara tem tantos outros que eu já citei. E o processador que ocupa, né, que vem nesse cara para tocar esse smartphone é o Snapdragon 732G e a sua GPU é a Adreno 618. E o bacana, né, desse carinha que tem 6 gigabytes de memória RAM, isso aí, lógico, é uma opção de compra, né? Eu, para escolher, se eu fosse mais básico aí o meu uso, até que 4 gigas pode ser que daria, mas eu sim optaria pelos 6 gigas de RAM. Só que depende também aqui do cacau, né, galera? Depende do dinheiro que a gente pode gastar. E como disse, a sua tela é de 6.8 polegadas, com densidade de pixel de 396 pixel por polegada. A sua tela é uma tela LCD que também traz 120 hertz de atualização de tela. Ele traz uma câmera principal de 108 megapixels, uma câmera secundária de 2 megapixels e uma terceira câmera de 2 megapixels, para você tirar suas fotos durante o dia, durante a noite, nas suas festas, nas suas viagens, enfim, gravar vídeos, vlogs, uma série de coisas que você pode tirar, aproveita aí da câmera desse smartphone. Além do design, né? É um smartphone bonito, né, que assim que você tira do bolso, chama a atenção, né? A galera vê assim, ó, que telefone é esse, que smartphone é esse, onde você comprou e tal. Então, é, você vai estar bem servido. E eu sei, pessoal, você quer saber de bateria, né? Qual que é o tamanho da bateria desse cara? Veja bem, ele tem uma bateria enorme, de 6.000 mAh, é bateria que não acaba mais, pessoal. É muita bateria mesmo. Você vai usar esse smartphone até cansar, até enjoar e ainda vai ter bateria. Isso aí é bacana, né, que a Motorola está trazendo pra gente. Ela também tem um gerenciamento bacana aí no consumo de bateria dos seus smartphones. Então, assim, 6.000 mAh dura demais da conta. Sem contar que esse carinha tem Bluetooth, Wi-Fi, NFC, a sua entrada de conexão também é USB tipo C 2.0. Então, assim, você vai estar bem servido com esse cara. E a sua câmera frontal é de 32 megapixel f2.2. Mas e aí, pessoal, fala comigo. Tá curtindo? Tá gostando? Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, pra você ficar por dentro de todos os vídeos, pessoal. E bora lá pra nossa quinta dica de smartphone. E é mais um smartphone da Xiaomi, galera. Esse não podia ficar de fora da lista. Tenho ele e uso bastante. É o Poco X3 Pro, pessoal. É o modelo Pro, não é o NFC. Tenho o vídeo dele aqui no canal de inbox, primeiras impressões. E gravei recentemente um vídeo. Se ele vale a pena, vou deixar também link aqui na descrição pra você conferir. Então, esse aí também é um queridinho da galera, né, o Poco X3 Pro. Por que que ele é um queridinho? Porque ele é um custo-benefício, né? É um smartphone com preço baixo, porém, com processador topo de linha. O processador que empurra esse cara, né, que dá o seu fôlego, que dá a sua potência, é o Snapdragon 860, pessoal. Olha só. Top demais esse processador. E confesso, tá? Pelo período que eu tô usando esse smartphone, eu super recomendo. A sua GPU gráfica é a Dreno 640. Top demais. E tem modelos de 6 e 8 GB de RAM. O modelo que eu tenho aqui é 6 GB de RAM e dá super conta do recado. E a memória máxima desse meu smartphone aqui é de 128 GB. E ele também tem expansão pra cartão de memória. E outro detalhe, pessoal, que ele é dual chip. Ou seja, dá pra usar, né, dois chips de operadora ou cartão de memória. E todos os smartphones que eu falei com vocês aqui até agora, também são dual chip. A tela dele é de 6,67 polegadas. Uma tela grande, bacana. Tipo LCD, né, ela não é AMOLED. Também é uma tela LCD. E traz a proteção, né, contra riscos e arranhões, o Gorilla Glass 6. Uma ótima proteção, bacana. Super recomendo. E assim, ótimo smartphone. E ele possui, né, suas quatro câmeras, a principal de 48 MP, uma câmera grande-angular de 8 MP, uma câmera macro de 2 MP e também tem um sensor, né, uma câmera de 2 MP de desfoque, pessoal. Isso aí. Então ele traz, né, todas essas câmeras. E na parte frontal ele tem uma câmera de 20 MP, que você consegue tirar ótimas fotos aí, né, durante o dia, como disse, durante a noite. Lembrando que você precisa ter uma boa iluminação, né. Esse carinha aqui, infelizmente, nas fotos noturnas, ele deixa um pouquinho a desejar. Mas o desempenho desse cara pra jogos, sem palavras. Se você entrar aqui e ver, né, os testes que eu fiz, você vai ver que ele se saiu muito bem. E ele acaba sendo um smartphone custo-benefício pela potência que ele traz, né, pela potência que ele entrega. E a sua bateria? Obviamente, enorme e muito boa e duradoura, né. 5.000 mAh com carregamento rápido de até 33 watts. E na parte de conexões, né, a sua conexão principal é a tipo C 2.0, pra você recarregar e transferir dados. Ele tem entrada também pra fone de ouvido, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, por aí vai, né, essas conexões normais que o smartphone traz, galera. E partindo pra nossa última dica, mas não menos importante, é o queridinho aí da galera, né. Não podia ficar fora dessa lista. O Samsung A52S, pessoal. Pois é, temos esse modelo e tem link aqui na descrição. E olha só como é bonito esse smartphone e confira comigo as especificações técnicas e o que que esse smartphone tem pra nos oferecer. Tá, por último, é o mais caro da lista, mas você vai ficar bem servido. O Galaxy A52S é um smartphone 5G, então se você comprar esse aparelho, você vai tá bem servido. É um smartphone que vai durar aí bastante tempo nas suas mãos. As funcionalidades oferecidas pelo Samsung Galaxy A52S, né, além de ser o 5G, são muito inovadoras. E ele também tem uma memória interna de 128 GB que dá pra expandir essa memória. E a sua câmera principal não podia ser menor, 64 megapixel. E o processador que empurra esse cara. Nada mais, nada menos do que o Snapdragon 778G. E a sua GPU gráfica é a Adreno 642, que dá pra você aproveitar bastante, né, com vários aplicativos e jogos abertos em segundo plano. A sua tela não é tão grande assim, mas é uma tela bacana de 6.5 polegadas, com densidade de pixel de 405 pixel por polegada, né. A sua tela é AMOLED com 120 Hz de atualização de tela máxima. Ou seja, dá pra você curtir bastante os seus conteúdos, seus jogos, suas redes sociais e muito mais. E a proteção contra riscos e arranhões e possíveis quebras. É o Gorilla Glass 5. Então a Samsung não economizou nesse quesito. Podia ter trago a versão mais recente, mas, enfim, bacana, o Gorilla Glass 5 dá pra atender. E nas câmeras, a sua principal é de 64 megapixel, como havia dito. Tem mais uma câmera de 12 megapixel, mais uma de 5 megapixel, essa macro, e a de desfoque de 5 megapixel, pessoal. Isso mesmo. Então, todos os smartphones da lista que eu falei com vocês têm essa opção de fazer a foto desfoque, né. Tem aquele sensor ali pra nos dar uma ajudinha. Já a sua câmera frontal é de 32 megapixel, que dá pra você também tirar ótimas fotos. É durante o dia, durante a noite, com ótima iluminação, obviamente, né. E sempre falo aqui no canal, né, pessoal, que fotografia é luz. Sem luz, não tem foto. Ah, Diogo, mas tem como ficar uma foto bacana sem estar bem iluminada? Vai depender do seu gosto. Eu acho que não. Então, assim, fotografia tem que ter luz pra ficar bacana, pra ficar legal. Ele traz uma conexão USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, tem NFC, GPS e por aí vai nos smartphones, né, de hoje em dia, o que eles trazem pra gente. E a sua bateria é um pouco pequena, podia ser maior. Esse aqui é um detalhe que a Samsung vacilou feio, apenas 4.500 mAh. Por mais que ela tenha um bom gerenciamento aí, eu acho que essa bateria foi pouca. Pra mim, o defeito desse aparelho ficou nessa bateria. Podia ser pelo menos de 5.000 mAh. Mas, enfim, tá aí, é uma ótima opção e tem muita gente comprando esse aparelho. Essas foram as minhas recomendações, pessoal. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, dá uma curtida nesse vídeo, né, e se inscreva no canal. Até a próxima e valeu!